Muito tem se escutado sobre a quarta-feira em que o Fonk provavelmente cortará a taxa de juros nos Estados Unidos. Mas o que isso mudará, na verdade, no mercado cripto? Eu vou trazer uma matéria aqui do portal Criptofácil, onde eles estão falando um pouco sobre isso. Eu vou dar minha opinião também por cima. Vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, o que esperar para o Fonk nesta quarta-feira? A semana começou com o gráfico do Bitcoin em queda, abaixo da região dos 60 mil dólares. Algo que já foi alterado, isso porque o Bitcoin está brigando com a região dos 60 mil dólares. Estávamos acima, chegamos a 61 mil dólares, só que o Bitcoin iniciou uma pequena correção. O Bitcoin negociava a 59 mil no momento da escarita, mas a semana é crucial para o mercado. Isso porque no dia 18, ou seja, amanhã, acontece a reunião do Fonk, o Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos, e pode impactar o Bitcoin. A expectativa é que o mercado corte 50 BPS nos juros, como podemos ver na precificação da curva de juros abaixo. No momento, o mercado espera até dezembro o corte total de 0,75, ou seja, 0,50 agora e mais 0,25 depois na próxima reunião. A narrativa é que o mercado de trabalho desacelerou substancialmente e a inflação retoma a meta em passo saudável. Então, essa é a expectativa Fonk e as criptomoedas. Então, vamos entender agora. As criptomoedas devem se beneficiar, seja através de custódia ou através de ETFs, pois com o financiamento do dinheiro ficando cada vez mais barato, mas esse setor da indústria recebe fluxo de investimento. Vale ressaltar que os ETFs de Ethereum tiveram pouco impacto no valor do Ethereum. Ao contrário do Bitcoin, que a gente viu que todo esse hype que começou no Bitcoin, quando ele saiu de 30 mil para 50 mil dólares, foi alavancado com os ETFs. Embora muitos possam não concordar hoje, nem o Bitcoin ou o Ethereum ou qualquer moeda do ecossistema é considerado segurança, mas risco do ponto de vista de investimento. Agora, para o médio e longo prazo, existe um cenário positivo para as criptomoedas. Isso porque há desinversão da curva de juros. Desta forma, em breve, pode haver um rotation natural nas classes de ativos que estiveram amassadas, como Dow Jones e Russell. E isso pode esconder as criptomoedas também. Isso pode se estender às criptomoedas também. Agora, caso o Fonk corte 25 BPS, isso pode ser negativo para o mercado. Então, são esses dois cenários que a gente tem no momento. Afinal, denota muita paciência e um horizonte de investimento em cripto mais longíquo do que temos no momento. Ainda assim, é importante ressaltar que é dado que iniciará o ciclo de cortes amanhã. Então, não será um corte isolado. De agora em diante, toda reunião poderá ter um corte, o que continua dando um horizonte positivo para as criptomoedas. Então, todo esse cenário negativo que a gente tinha no momento, agora ele vai reverter para um cenário positivo. Mesmo que tenhamos um corte de 25 BPS amanhã, o mercado, de repente, pode precificar ruim. Então, muitas pessoas, o mercado esperando um corte um pouco maior, aí vem um corte de 25 BPS, o mercado pode reagir negativamente, pode cair. Só que na próxima reunião, a gente pode ter um corte de 0,50. Então, o mercado já começa a olhar com positividade, não somente para as criptomoedas, mas para ativos de renda variável. Isso porque, com o corte de taxa de juros, o dinheiro sai dos Estados Unidos, a renda fixa dos Estados Unidos e volta a circular. E um dos mercados que pode ser atingido é o mercado cripto também. Então, agora temos um cenário positivo no Bitcoin e no mercado cripto. É claro, tome muito cuidado com a volatilidade, principalmente de amanhã. Então, muitas pessoas podem esperar. Ah, o Bitcoin agora vai disparar. E, de repente, na reunião amanhã, a gente pode ter uma queda. Isso porque o mercado já subiu e ele pode estar precificando o corte de taxa de juros de amanhã, já desde então. Então, tome muito cuidado, cuidado com a especulação no mercado, mas eu acredito que agora a gente vai realmente encontrar um cenário positivo de agora em diante. Não será de um dia para o outro, assim como foi no passado. Eu lembro até em 2017, quando eu entrei no mercado cripto, de fato, em 2017 teve um momento, no final do ano, que eu olhava, o Bitcoin estava a mil dólar. Olhava depois, o Bitcoin estava a dois mil dólar. Aí eu ia dormir e quando eu acordava o Bitcoin estava a três mil dólar e assim em diante. Estava subindo quase mil dólares por dia. É isso mesmo. Espero que este momento chegue novamente no mercado, mas não será como lá em 2017. Isso porque o Bitcoin já tem um market cap muito grande, muito pesado, e dificilmente a gente vai ver o Bitcoin dobrar em uma velocidade tão grande o seu valor. Mas e aí? Você está preparado para possivelmente uma burrã agora do mercado cripto? É claro que tudo que eu estou falando aqui não é certeza absoluta. É o meu achismo e todas as análises que eu faço diariamente aqui também. Então, se você quer entrar no mercado cripto e tem o conhecimento necessário, invista em corretora ou pode utilizar também, se você está começando agora, até bancos tradicionais que já oferecem você comprar e vender criptomoedas. Então, faça esse caminho. Jamais confie em terceiros com as suas criptomoedas. Se você tem o conhecimento, vai fundo, invista. Se você não tem o conhecimento, pare um pouco, estude um pouco, e aí você toma a melhor decisão, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.